Galopeira Conheci uma caipira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Lirei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É taba na cama, divulguei a finada Falou que ia me mostrar que na roça perdeu a motão E aí, Jonathan Souza, dança pra ela, irmão É o Vinícius Cavalcante, vida, irmão, grita, tá? Não há em cavalcante, não há em cavalcante Na bandeira, não há em cavalcante Na bandeira, não há em cavalcante Diretamente DJ Gobeia Eu conheci uma caipira, original do Serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve seu modão, eu curto uns pacatão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É baba na cama, seu fuga é finada Falou que ia me mostrar que na nossa pena botar os calopelos E aí, Jonathan Souza, dança pra ela, irmão É o Vinícius Crivalcante, vida, não grita, tá? Ela vem de lhes, 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 de lhes andou Gostoso vai, de lhes, de lhes, de lhes, de lhes andou Gostoso vai, de lhes andou